Música Ministro Interior Francisco da Costa Guterres aprecia o Serviço Unidade e Patrulhamento Fronteira mesmo o recurso NBCE-MENOS Ministro Interior Francisco da Costa Guterres, terça-feira o que se tornou no R$ 0,00 em setembro, terça-feira o posto em município de Bobonaro Governante Nedehan, o que se tornou no R$ 0,00 em setembro o P.F. se tornou no aniversário para o R$ 0,00 em setembro o que se tornou no R$ 0,00 em setembro o serviço profissional de LUTAN continua a ser a segurança do povo no R$ 0,00 em Timor-Leste em Línea Fronteira mesmo o P.F. se tornou o recurso NBCE-MENOS mas bem aprecia a tebe-se baseira no serviço durante o N.I. o de assegura a segurança e a fronteira o disciplina o determinação de meia para atuar o R$ 0,00 em setembro o segurança vai ter R$ 0,00 em setembro para ele criar problemas para ele criar problemas vai ter a comunidade, vai ter R$ 0,00 em setembro mesmo que eu tenho que a graça de baseira mesmo as condições de meia a mínima de ter-tebe-se se consegue R$ 0,00 em setembro e as críticas falam mas estamos entendendo que tem membros de SEDUC-BARAC é mais SEDUC-BARAC ou é mais menos ou condições de meia menos se a R$ 0,00 em setembro também é que a gente aprecia a prece o voto para ser no serviço e a gente encoraja na faça de ser R$ 0,00 em setembro para depois ter um encontro que continua aumenta o número para depois ser R$ 0,00 em setembro a gente a gente reportagem lalianya konsisaun televisão timorpos janela informes saun mba ema hoto atuatin informes saun atual dia kata lua hane hambur town subscribe like halo komentario nofahya tutang bambé dia sosial hoto tchau